Devido a onda de violência nas escolas, novos procedimentos da rede de proteção foram divulgados nas instituições municipais de governador Valdésio. Deixa eu chamar o Ivan pra saber sobre as atualizações. Agora tá tudo ok contigo, Ivan? Boa tarde, amigo. Ok, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. A partir de agora passa a ser obrigatória avisar que a pessoa vai entrar em qualquer escola municipal de governador Valadares. Então é obrigatória a autorização e também a identificação para poder entrar nas escolas municipais, Nico Médes. Quem fará a triagem é o servidor responsável por permitir ou impedir que as pessoas entrem na unidade escolar. Se for permitido, a pessoa será encaminhada para a secretaria, onde poderá tratar o assunto pendente. Outro detalhe, os diretores ganham um canal de comunicação direto com a polícia militar por meio de um número exclusivo de cada unidade de ensino. As ocorrências deverão ser informadas neste telefone. Além disso, os diretores devem informar qualquer anormalidade à Secretaria Municipal de Educação. E a Secretaria Municipal de Educação avisar imediatamente a um setor estratégico de planejamento da polícia militar, que também ficará encarregada de encaminhar o assunto para os órgãos judiciários. Todo este protocolo foi retirado, desenvolvido de recomendações do governo de Minas e também uma operação de proteção escolar lançada pela polícia militar para combater esse tipo de crime, de ameaça que tem acontecido aqui no estado, Nico. É uma tendência, né Ivan? É uma iniciativa do governo do estado, passa também por diversas prefeituras, especialmente na nossa área de cobertura. Temos narrado aqui, contado de ações nesse sentido, né? Para enfrentamento dessas ameaças, dessa violência. E fica aí a nossa expectativa que haja investimento na força policial mais presente nas escolas também é aparelhamento, né? Colocação, instalação, detector de metais, câmara de circuito de vigilância e outras coisas mais, né? Viva a educação! Viva a comunidade escolar! Viva Ivan Duarte!